Resurgência! O cai se aproxima da sua posição! Vão pra zona segura! Sobreviva pra repubinizar colegas de pelotão e obtenha pontos pra trazer os mais rápidos! Inimigo entrando na off! Pegue os inimigos antes que eles peguem você! Eu entendo você! Vamos lá! Você tá remobilizando! Faz valer a pena! Você tá remobilizando! Faz valer a pena! Vão de passageiro! Vão de passageiro! Pante inimigo ativo! Eu posso bala! Vão de passageiro! Vão de fogo! Vão atirando em mim! Vão atirando em mim! Alvo marcado! Manda! Percebido! Ataque de dispersão! O gás está vindo! Um dos seus aliados está de volta! Contato! Os meus inimigos estão de volta! Vão de passageiros! Vão atirando em mim! Alea! Coloca! Um dos seus aliados está de volta no jogo! Você recebeu mais uma chave. 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 Entra, entra, entra. Contato! Foi atingida! Estou atingindo em mim! Inimigos na área! Estou atingindo em mim! Solicitando voo de Rikun! Band iniciando voo. Percebe ataque! O Ká está vindo! cinturada voo de Rikun, a rikun está ae! O Ká está ae! Muito bem, pata. O Tau atingindo em mim! O Ká está ae! Com o ataque! Você despeçou os rastreadores de inimigos, por isso bom. Inimigos na área! O Gai está se aproximando. Realocando a zona segura. O Gai está vindo. Vamos para a zona segura. Agora só tem mais dessas. O que é que é essa? Viaje! Só entre os 5 melhores. Não se entreguem! O Gai está vindo. Nova zona segura na caixa. Alvo derrubado. O Gai está bem na sua corra! Você atingiu! Caralho! Bom trabalho! Tchau, tchau!